Oi, eu sou Aldinei, estou trazendo para você mais uma série de vídeos e hoje vou falar sobre Android. Essa é a série Android+. Agora eu vou mostrar o objetivo da série. O principal objetivo dessa série é mostrar como você pode aproveitar melhor o seu celular Android. Também falaremos sobre segurança, personalização, otimização e tudo o que você vai aprender ao longo da série são dicas simples, porém muito úteis, que eu garanto que você vai ter muito proveito de todo esse conhecimento. Agora eu vou mostrar o que eu preciso saber antes de comprar o seu primeiro aparelho Android. Antes de comprar o primeiro aparelho que aparecer, é preciso tomar alguns cuidados para não se arrepender depois. O primeiro cuidado que você deve tomar é saber onde comprar. Bem, isso vai depender do lugar onde você mora, você pode comprar em uma loja física ou você pode comprar pela internet. É muito importante escolher o melhor preço e a melhor garantia. Uma das principais coisas também que você deve levar em consideração na hora de comprar o seu aparelho são as especificações técnicas do aparelho. Armazenamento interno. Bem, essa parte é muito importante, porque assim, se você é uma pessoa que gosta muito de jogos, é recomendado que você tenha um bom armazenamento interno. Por exemplo, se você compra um celular com armazenamento interno de 4 GB, você sabe que o sistema operacional Android, ele ocupa mais ou menos metade do seu sistema operacional, no caso de 4 GB. Então, você ficaria somente com 2 GB de memória interna, isso não é legal, não é? Então, aqui, a memória RAM, a memória RAM é muito importante. Essa é uma parte do desempenho do aparelho. Por exemplo, a memória RAM permite que você abra várias páginas ao mesmo tempo. Essa é uma parte que você deve levar muito em consideração. A quantidade de chips, isso vai depender de quantos operadores você usa. Isso aí vai ser de acordo com a sua necessidade. A câmera, bem, a câmera é muito importante também. Se você for uma pessoa que gosta de fotos, eu recomendo que você escolha um celular com uma boa câmera. Por exemplo, o celular que está fazendo muito sucesso atualmente é o Grand Prime, porque ele tem uma câmera de 5 megapixels na parte frontal e 8 megapixels na parte traseira. Um bom celular e tem uma boa câmera, com ótima qualidade. O processador. O processador também é muito importante. Por exemplo, o processador de 1.2 GHz é um bom processador para celulares intermediários. Você também deve prestar atenção se é dual-core, 4-core, octa-core. O single-core não é um bom processador. Eu não recomendo que você compre celulares com esse tipo de processador de dual-core para lá. Vale a pena investir. A tela. Bem, pessoal, a tela vai depender do seu gosto. Tem gente que gosta de telas menores, tem gente que gosta de telas maiores. Isso é questão pessoal. Bem, ainda falaremos sobre, como já falei anteriormente, Falaremos sobre, segurança, personalização, otimização, e entretenimento. Bem, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, o vídeo de introdução da série Android+. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Se inscreva-se no canal. Visite o meu blog, audinemidio.com E é isso aí, pessoal. Eu espero você nos próximos tutoriais.